O que você tem de cara para anunciar aqui nesse momento? Bom dia, amigos da Rádio Seridó, Jovem Pan, da Rádio Caicó, da Rádio Rural, da 106, amigos internautas. É um momento de a gente ter muita cautela, muita serenidade, mas a gente é preciso fazer algumas modificações. E hoje saiu a portaria de Alde Clebson, que é da agricultura, mais conhecida como Beca. E a Divaldo, na saúde, que é Joá, todos os dois muito competentes. Tanto o Beca da agricultura, que ele é agrônomo do município, ele é funcionário efetivo e conhece os problemas da zona rural, a qual eu faço parte e venho de lá melhor do que ninguém e ninguém mais capacitado do que ele para assumir essa parte da agricultura. E Joá passou 12 anos à frente da Secretaria Municipal de Serra Negra do Norte, muito competente, muito bem avaliado e eu tenho certeza que eles dois irão fazer uma boa gestão nas suas pastas. Marcos, além dessas modificações que você está fazendo no secretariado e algumas questões que você teve uma reunião, ou vai ter com os fornecedores do município hoje, segunda-feira, por quê? Isso, para deixar todos tranquilos que o município não pode parar. A gente realmente vai fazer essa reunião para ver como estão todos os contratos, mas até porque a gente estava resolvendo esse problema de senha nos bancos e graças a Deus conseguimos resolver. Então hoje é para a gente rever todos os contratos e o município não pode parar. A população não pode pagar um preço nesse momento. Então o município tem que andar e as coisas já começaram a andar, graças a Deus, e a gente está dando andamento a todas as ações, inclusive, Estive semana passada em Natal, revendo todos os convênios. Alguns, hoje, para você ter ideia, hoje eu estou notificando a empresa do famoso asfalto, que esse asfalto, muita gente não pode nem ouvir falar desse asfalto e se arrepia. Mas vocês, ouvintes e amigos internautas, entendam. Nós estivemos sexta-feira em Natal, vendo todos os convênios, e muito nos estranhou a questão do convênio desse asfalto, porque dia 10 desse mês, agora dia agosto, saiu uma parcela do pagamento. E eu conversando com a dona Rita, ela perguntou como é que estava o andamento da obra, e eu disse, dona Rita... Quem é a dona Rita? É a que toma conta dos convênios lá em Natal. A Caixa. É. E ela disse assim, como é que estava o andamento da obra, e eu disse que já ia fazer nove meses que essa obra estava parada. Ela disse, você está brincando? Eu disse, não, é sério. A obra está parada há quase nove meses, né? E, assim, ela ficou pasma, perguntou, Por que o prefeito antigo não falou nada disso? A gente tem que perguntar aí. Mas hoje a gente está notificando a empresa para ela retomar a obra em 15 dias. Se em 15 dias ela não retomar a obra, a gente abre um destrato, né? E faz outra licitação para ver quem é a empresa ganhadora. Mas é para vocês terem ciência. O antigo gestor, ele tinha anunciado, para vocês terem uma ideia, a retomada da ciclovia, a segunda-feira, que hoje está fazendo aproximadamente 22 dias. Por que não retomou, Marcos? Porque tem seis pendências. Essas pendências estão sendo resolvidas hoje pelo secretário de Finanças, FAL, muito competente. E, assim, calçamentos também. Alguns tinham pendências que estão resolvendo hoje, outros não. Vai dar um andamento normal. Mas, assim, para vocês terem ideia, a gente foi procurar saber como estava a situação desses convênios e trouxe essa notícia. Não muito agradável, mas para a população ficar ciente do que realmente está acontecendo e de uma forma transparente. A gente vai deixar tudo transparente para que a população entenda o que realmente está acontecendo aqui no município de Caicó. Marcos, para que o ouvinte possa entender, justamente nessa ideia que você fala aí da transparência, como é que você encontrou a prefeitura aqui em Caicó, se quer só poucos dias, mas além dessas questões de obras que você falou, que situação você encontrou aqui na prefeitura? Olha, eu sempre critiquei, as pessoas podem dizer... Antes eu criticava, hoje é fácil ele não criticar porque está na cadeira. Mas, assim, eu critiquei e criticava a questão do corte na carne. Eu criticava essa situação. O município de Caicó, para você ter ideia, no final do ano passado, tinha algo em torno de 120 cargos comissionados. Hoje ele está com 198 cargos comissionados. Então, é o seguinte, a situação financeira do município é muito crítica. Eu não estou aqui fazendo terrorismo, mas eu estou falando a verdade para que as pessoas saibam a verdadeira situação que é em segundo município de Caicó. O pagamento está segurado sim, graças a Deus. Mas eu estou me preocupando com o futuro. Aí você pode até dizer, Marco, mas se você não ficar... Aqui não estou discutindo se eu vou ficar ou se eu vou sair. Estou discutindo o município de Caicó. Então, a situação é muito difícil. E eu queria realmente aproveitar o espaço e dizer às pessoas que, por exemplo, os cortes que foram feitos, que serão feitos daqui por diante, não é nada pessoal. É questão de gestão. Ou eu faço esse corte, o município vai entrar em dificuldade. E só esses cortes de cargo comissionado não serão suficientes. Iremos fazer, já estamos fazendo a auditoria na folha de pagamentos. Nós não vamos tirar direito de ninguém. Mas, por exemplo, pessoas que têm gratificações, e não vem nem aqui da expediente, está totalmente errado. Então, eu espero que as pessoas entendam. A questão de cargo comissionado não é nada pessoal. É questão, ou eu corto, ou eu não vou administrar. É questão de também gratificações. Eu não vou tirar gratificação de quem trabalha, direito adquirido de ninguém, mas eu tenho que passar a realidade e falar a verdade para a população que é o que ela está querendo. Muito se fala nessa questão de cortes, Marco. Mas era inevitável, afinal de contas, se você tem que pegar uma mesclagem, isso você vem apresentando, pelo menos aparentemente, de manter alguns carros, mas colocando também pontos estratégicos, pessoas de sua confiança. Esse é o objetivo, ter sempre essa mesclagem para que a administração, como você disse, não possa parar? Sem sombra de dúvida. O município não pode parar. Os trabalhos essenciais não podem parar. E a gente está tendo esse cuidado para que, por exemplo, em lugares importantes a gente tire, mas também coloque ao mesmo tempo. Acabei de dar posse agora a pouco a Joá, muito competente. Acabei de dar posse agora a pouco a Beca. Eu estou falando os nomes, vocês me perdoem assim, mas é que todo mundo conhece. Eu vou falar o nome é Edivaldo, ou Aldi Clebson, pouca gente vai conhecer. Mas quando eu falo Beca, que é na questão da agricultura, todo o pessoal da zona rural vai conhecer. E quando eu falo Joá, na questão da saúde, todos também não. Mas assim, os trabalhos essenciais a gente não pode parar. O município não pode parar. E é o que a gente está fazendo e colocando pessoas técnicas, mas também muito capacitadas. A gente não coloca por colocar, a gente vai procurar saber quem é a pessoa, o trabalho que a pessoa fez. E assim, até agora, as pessoas que nós colocamos estão dando conta do recado e o trabalho está fluindo. Apenas que hoje é o quarto dia, mas as coisas começaram a fluir. Tem muita coisa a ser feita, isso aí é fato. Mas a gente, com muito trabalho, com muita vontade de vencer, de fazer a coisa certa, iremos chegar no nosso denomandador. Então,